Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vamos conhecer os nomes de frutas em língua tchikuna. Vamos começar. Bora, maracujá, voratia, melancia, oratia, goiaba, tino, abacaxi, chavo, milho, poi, banana, vairá, açaí, tema, buriti, co, caju. Espero que você goste, se inscreva no meu canal, ativa a notificação, compartilha com seus amigos e deixa o seu like aqui comigo, ok? Até o próximo vídeo. Moi guti!